Olá, Wastelate Semana, para você que está começando a segunda-feira nos acompanhando aqui no canal da Metsu no YouTube, seja muito bem-vindo, eu sou meteorologista Estel Cias, acompanhe todas as informações atualizadas em Metsu.com e não deixe de acompanhar nosso monitoramento de raios e imagens de radar, seja assinante e acesse gráficos, mapas dos principais modelos atmosféricos do mundo todo. Vamos falar dessa semana então no Rio Grande do Sul, semana que já começa com frio em ter, aliás, um reforço do ar polar, que já no fim de semana trouxe neve, trouxe geada, temperatura negativa, o que nós teremos? Aquele combo novamente, um ciclone, essa tropical atuando a distante da costa, mas nesse movimento do vento, ele favorece a chegada de uma nova massa de ar polar de novo, com trajetória continental, então avança aqui do centro da Argentina, para leste, na direção do Rio Grande do Sul, vai cruzar o sul do Brasil e vai reforçar o frio até parte do sudeste e do centro-oeste. Então, esse movimento, que esse sistema de alta pressão atmosférica faz, na medida em que o ciclone se afasta, o ar seco e frio, o ar polar toma conta do sul do Brasil. E é o resultado, inicialmente, primeiro, né? O ar seco toma conta, a instabilidade, as nuvens, a frente fria que passou aqui no domingo, já tendem a se afastar, ainda no comecinho, agora na madrugada, início da manhã da segunda-feira, ainda tem um pouco de umidade, de nuvens, mas a tendência ao longo do dia é de o sol predominar e ao longo desta semana. Primeiro, tem a chegada desse ar polar, derrubando a temperatura, vejam aqui, pega São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Bolívia, Paraguai, Uruguai, uma grande área sobre o domínio desse ar seco e frio, mas ao longo da semana, na medida em que persiste o ar seco e o predomínio de sol, a temperatura volta a subir, porque nós teremos vento norte, noroeste, de manhã, na madrugada, frio, mas às tardes terão gradual aquecimento já a partir da quarta-feira. Olhando o campo de chuva, a previsão é de tempo seco, então com algumas nuvens aqui, possibilidade de garoa nesse começo de segunda-feira, mas depois o ar seco toma conta de todo o sul do Brasil. A previsão é de uma tarde de segunda-feira muito fria, a tarde desta segunda-feira, olha aqui dia 12, a tarde, máximas, máximas, entre 7 e 8 graus aqui nos campos de cima da Serra, Panalto Sul-Catarinense com 6 a 8 graus na tarde desta segunda-feira, 22 graus na divisa do Paraná com São Paulo, grande parte do Rio Grande do Sul com 12, olha 10 graus na Serra Sudeste, 12 graus em Santa Maria, temperatura de 14 graus em Santa Rosa, São Borja, região de Quaraí, Santana do Livramento de 12 a 13 graus, Dom Pedrito, Pelotas com 11 graus, litoral com 12 a 13 graus, tem uma tarde de segunda-feira fria, assim que anoitecer vai despencar a temperatura, vai fazer muito frio na noite desta segunda-feira, porque a terça é a candidata amanhã mais fria desta semana e toda essa área em Lilás é temperatura abaixo de zero nos três estados do sul do Brasil, até tem um sinalzinho negativo ali no sul de Minas Gerais, aqui na região de Campos de Jordão, Vale do Paraíba também, olha só a temperatura de 5, 6 graus negativos entre a região aqui de São José dos Ausentes, Vacaria, Planalto Sul Catarinense, olha o sul do Paraná com 3 a 4 graus negativos, vários municípios da Serra Gaúcha, das Hortências, na direção aqui até mesmo do Alto Uruguai com 2 a 4 graus, região de Soledade, Espumoso, Serra Sudeste, Pinheiro Machado, Erval, Pedras Altas com 2 a 4 graus negativos também, Campanha, Oeste, Área Central, Santa Maria entre zero e menos um, Cruz Alta, Tupã-Siretã, Passo Fundo, então uma grande área com temperatura abaixo de zero, região metropolitana de Porto Alegre, naquelas áreas ali no Cinturão Verde também podem ter temperatura perto de zero, na área rural até mesmo alguns décimos negativos na região de Novo Hamburgo, Uruguai, também centro da Argentina e o resultado com o ar seco predominando, com vento calmo e temperatura muito baixa, geada em todo o sul do Brasil, grande parte do sul do Brasil com geada, parte de São Paulo e também sul de Minas Gerais, então a terça-feira é candidata a ter geada generalizada e frio muito intenso predominando no sul do Brasil e mesmo durante a tarde a temperatura sobe devagar, olha, 10 graus aqui entre o Planalto Sul Catarinense os campos de cima da serra no Rio Grande do Sul, 14 a 16 graus em grande parte do Rio Grande do Sul, uma tarde de terça mais amena comparado à segunda-feira que será muito fria, 12 a 14 graus em diversos municípios aqui da Serra Catarinense, sul e leste do Paraná, mas o norte do Paraná tem 22 a 24 graus, temperatura mais alta. A quarta-feira ainda começa a gelada, temperatura abaixo de zero na Serra Sudeste, na Campanha, área central em torno de zero, região ali da Alta Serra do Botucaraí, parte do Alto Uruguai, campos de cima da serra, parte aqui também de Santa Catarina, Paraná com marcas negativas, é um número bem menor de municípios com temperatura abaixo de zero no começo da quarta-feira, mas ainda será um dia de frio intenso, temperatura entre 0 e 3 graus em grande parte do Rio Grande do Sul, então um frio intenso, geada ainda bem significativa na quarta-feira em grande parte do sul do Brasil, mas essas áreas em lilás que seriam uma geada mais forte também reduzem no começo da quarta-feira, e uma quarta-feira tarde mais amena, já com a temperatura passando dos 20 graus em diversos municípios da metade norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e grande parte do Paraná, chegando a 26 graus lá no norte, noroeste do Paraná. Quinta-feira começando com temperatura ainda ao redor de zero e negativa em alguns pontos aí de serra no sul do Brasil, na Serra de Palmas, Planalto Sul Catarinense, campos de cima da serra no Rio Grande do Sul, então um número bem menor de municípios com temperatura ao redor de zero e negativas no começo da quinta-feira, uma grande área com temperatura de 2 a 4 graus positivos, ar seco, tempo firme e ainda com risco de geada mais isolada aqui no começo da quinta-feira, mais restrita realmente a áreas de serra. Temperatura à tarde mais alta, olha só, já chegando aos 32 graus lá no norte do Paraná, esse ar quente já chega até a metade do Paraná, temos algumas áreas no Rio Grande do Sul aqui no Vale do Rio Pardo, Vale Taquari com 26 a 27 graus, na região das Missões, grande parte do Rio Grande do Sul com 23 a 25 graus na quinta-feira, uma temperatura bem mais amena. A sexta-feira pela manhã já fica com o campo mais positivo da temperatura, mas ainda faz frio nos trechos de serra, 2 a 4 graus nos trechos de serra, alguns municípios com temperatura entre 7 e 9 graus, mas a temperatura já passando dos 10 graus em grande parte do Rio Grande do Sul, partes do oeste de Santa Catarina e metade oeste e norte do Paraná. Geada bem isolada no começo da sexta-feira e olha a temperatura à tarde, a sexta-feira realmente marca uma virada no padrão de temperatura, aquele início ali do vídeo que eu mostrei, aquela virada da temperatura esperada, olha o Paraguai com 37 graus, 34 graus lá no Paraná, algumas áreas aqui do oeste catarinense com 30 graus, Rio Grande do Sul com 30 graus em alguns pontos também. Então prepare-se, uma semana que começa gelada, tarde de segunda-feira de frio intenso, o amanhecer de terça-feira com marcas negativas em muitas cidades e a quinta e sexta-feira já com a elevação da temperatura e sensação de calor. Região metropolitana de Porto Alegre, olha a segunda-feira à tarde com 14 graus no Vale dos Sinos, 12 a 13 graus em Porto Alegre, com vento, com umidade, pode ter vento na parte leste agora à tarde dessa segunda-feira. Olha a terça-feira mínima de 2 graus ali no Vale dos Sinos, entre 0 e 2 graus eu diria, até tem algumas áreas ali, algum ponto aumente de temperatura ao redor de 0, 18 graus à tarde, já tem uma grande oscilação de temperatura. A quarta e a quinta-feira também, essa grande oscilação térmica, olha a mínima de 4 graus na quarta-feira, 23 graus de máxima, chegando aos 26, temperatura praticamente estável aqui entre quinta e sexta-feira, e na casa dos 5 graus as mínimas e máximas de 26, na direção do Vale do Rio Pardo e Vale Taquari, chegando já perto dos 30 graus. Então, mais uma semana para tentar testar a saúde dos gaúchos, a boa notícia é que o tempo é seco praticamente todos os dias, alguma instabilidade chega ali no próximo fim de semana, mas em princípio, se nada mudar, mais restrito ao extremo sul do estado. Então, de uma forma geral, uma semana de sol, de tempo firme, mas preparem-se aí para um frio intenso, pelo menos aí as manhãs e madrugadas, praticamente todas essa semana serão de muito frio, e às tardes, aos poucos, terão esse aquecimento que nos libera aí desse frio mais persistente, mais rigoroso. Acompanhe emetsu.com, nossas redes sociais, a gente volta aqui também para trazer mais informações desta semana em todo o território nacional, em todo o Brasil. Obrigada pela sua audiência, uma excelente semana para todo mundo, e eu volto nesta terça-feira.